Olá, preciosidades, como é que vocês estão, meus amores? Tudo bem? Minhas preciosas? Bem, pra quem não me conhece ainda, é novo aqui, meu nome é Simone, tem esse canal, eu tenho uns 4 meses, esse canal é um canal que eu criei, é eclético, aborta vários temas, temos vários assuntos, dicas de beleza, culinária, rotinas, resenhas e muito mais. Espero que vocês gostem, se você for novo aqui, quiser fazer parte da minha família, seja muito bem-vindo, tá bom, meus amores? Se você está só nos visitando, muito obrigado, se você quiser, deixe seu like, tá bom, pra ajudar o nosso canal, e vamos lá. Bem, essa semana é a semana do dia dos namorados, né, eu já mostrei pra vocês o presente que eu vou dar pro meu esposo, e essa semana ele me pediu pra me comprar um presente, né, e falei, tem certeza? E ele falou, vai lá e escolhe, foi, tá bom. Aí, entrei lá no site da Cefra, e fiz o pedido, e eu pensei que ia demorar, e chegar, disse que ia chegar uns 13 dias, mas demorou só 9 dias, chegou hoje, e eu não aguento, gente, e eu vou mostrar pra vocês, eu sou super ansiosa. É, eu pedi um perfume que me faz relembrar, assim, do passado, na época que eu trabalhava de vendedora, minha patroa passava ele, e sempre que ela passava perto de mim, eu falava, nossa, que perfume cheiroso. Aí eu perguntei, que perfume você tá usando? Ela falou, good girl. Eu falei, nossa, que perfume maravilhoso. Bem, aí eu fui lá e pedi. E hoje chegou, é, da Cefra. Cefra é um site bastante confiável, né, e pedi. Graças a Deus veio, pensei que ia demorar, mas chegou hoje, graças a Deus. E eu falei, eu vou abrir junto com os meus, com as minhas preciosidades, tá bom? Se você quiser conhecer o site, é, o site da Cefra, tá bom? É, bom, vamos lá abrir. Bastante curiosa. Ela vem nessa embalagem aqui toda, tem um papel pra proteger. Gente, que chique a embalagem, gente, toda de veludo. A embalagem. Só a embalagem eu já amei. Eu sempre tive vontade de ter um perfume desse aqui. Eu ganhei uma vez uma amostra, eu falei, nossa, que perfume cheiroso. E vou abrir pra vocês verem. Lembra de uma mulher fatal, né, que é uma mulher poderosa. Gente, deixa eu ver se mudou o aroma ou é o mesmo. Olha que lindo, gente. É o Good Girl da Carolina Herrera. Olha que espetáculo. Muito bonito, né? Muito bonito, né, amados? Muito lindo mesmo. Vamos ver se o cheiro é, é, continua o mesmo. Ai, que delícia. Ai, um dos meus preferidos, gente. Que delícia, gente. Queria que vocês sentissem o aroma. Olha que lindo. Bonitinho, né? E veio também um brinde. Vou pegar aqui pra vocês dar uma olhada. O cheiro dele, gente, ele tem um... Um aroma, assim, meio adocicado. E um... E lá no fundo tem notas de chocolate. Não sei, não sei como explicar. Só sei que é uma delícia. Ai, de brinde ganhei esse sachezinho da Aqua, de Parma. Que a Cefra mandou pra mim. Essa marca aqui, ela é muito bom pra fazer depilação, pra... Os homens nem gostam de barbear. E tal. E olha que fofinho, gente. Gente, ai, meu Deus. Que lindo, que fofo. Não acredito que a Cefra mandou. Gente, good girl. Carolina Herrera. Ah, esse aqui deve ser o Langer, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ótimo, mamãe. Olha que fofinho. Que coisa mais linda, mamãe. Olha. Que lindo. Muito obrigada, Cefra. Olha que show. Muito bom. Deixa eu abrir aqui pra vocês dar uma olhada. Ai, gente. Os perfumes da Carolina Herrera são realmente muito bons, viu? Eu super recomendo vocês a comprar. Ele é muito bom mesmo, gente. Super cheiroso. Super recomendo, gente. Olha que lindo, meus amores. Que coisa mais fofinha, mais cuti-cuti. Ai, eu amei, eu amei, eu amei. Ai, gente. Muito bom, né? A gente se presenteia. Olha que fofinha a caixinha. Muito obrigada, Cefra. Então, meus amores. Era só isso mesmo. Super ansiosa pra mostrar isso aqui pra vocês. Então, tá. Então, tá. Não esqueça de deixar aquele like. Beijo.